Esse é um set totalmente produzido pelo DJ Roberto, por sofrência Eu tô na baquejada, mas comente nela, tô baqueiro pra sofrer Chorei, na baquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da mina morendo Chorei, na baquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da mina morena Chorei, galera de Paraguá, o DJ Roberto, meu mano Vem comigo, velho, vamos lá de ligo, vai 5 da manhã, o dia amanhecendo, na perda tem um cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Oh, nossa, oh, nossa Tô procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na baquejada, mas comente nela, tô baqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei, na baquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da mina morendo Eu chorei, na baquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da mina morendo Eu chorei, na baquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Dicasado Eoi Isso aqui é pra quem tá amanecendo a gachaça que dele Não vá embora, não me deixe até o dia de Roberto, meu bão Não vou se importar ver você para mim Me juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te falo, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fala, fala Fala, fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Quer dizer, toquinha, que a serestu aqui é da rua? Tu é todo coxinha É bom demais Não tem ser humano no mundo que for Não segura uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você As meninas chegando aí, ó Coisa boa Saudade de você É ou não é? Cachaça e mulher Aí o filho fica doidão, ó E você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Dançando, dançando, bom latino, bom latino, bora Com a equipe farra de galó Vai Vai Vou ter ser humano no mundo que for Não segura uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Que eu sou resolvido Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Uh Oh calãozinho gostoso Bola 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 latino Bola latino Isso aqui é palminha Bola latino Bola latino Bola latino Bola latino Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir De quem você está só Colatinho mora Nada de harém Eu só quero o meu bem Não sou feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu jodó Eu sou você, ela não vem Eu fico preocupado O tempo eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Porque adianta o dia, pesta, barra Todo dia, minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando eu fico só Com o meu lado não tem ela Apaixonado Eu fico preocupado Quero fazer de novo DJ Roberto Amassando Amassando nas produções Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu jodó Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo ser feliz De meu jodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu jodó Com o latino mona Bola, coração Eita, nossa nova Vai! Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Vai, caixa, amor Mas você já saiu do chão Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo 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 É o cama, meu mãe Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Vai Liga, meu amor E me diga, por favor Alô, Jairzão Queira abraça aí, Jairzão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Vou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais seu Irei a noite Nesse bar E agora eu vou E me dar Pois sem você Só sem beber Vou de chorar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais seu Irei a noite Nesse bar E agora eu vou E me dar Pois sem você Só sem beber Vou e chorar Esse é um set Totalmente produzido Pelo DJ Roberto Quero ter o amor Quero ter o amor agora Dançar o pé e depois Vou ter carinho Pela vida fora Antes que o vinho Parecia nós dois Quero ter a tua companhia Caminhar Caminhar na mesma direção Caminhar na mesma direção Exerto que um certo dia A vida nos separe Nenhuma estação Quero poder Sem vida O sorriso a me iluminar Eu o DJ Roberto Meu mano A grávida de despedida Não estarei por perto Para enxugar É um egoquinha É sim Eu quero ouvir Minha vida Quero flores Em vida Oh, linda O jardim do amor O nosso amor Teu amor agora Não assaltar E depois Vou tocar aqui Pela vida Vem longe Não descobri Pare de nós dois Que na tua companhia Caminhar na mesma direção Eu sinto que um certo dia A vida nos separe Nenhuma estação Quero flores em vida Dois meus sorrisos a me iluminar A grávida de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero ouvir Minha vida Quero flores em vida Oh, linda No jardim do amor Eu quero ouvir Minha vida Quero flores em vida Oh, linda No jardim do amor Do nosso amor Eu te dirroberto Meu mano Quanto tempo o coração Morra pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer O aroma de amor O amor é feito de paixão Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo O sinônimo de amor O amor é feito de paixão O amor é feito de paixão Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Simônimo de amor é feito de paixão O amor é feito de paixão O amor é feito de paixão É o cama, meu mano Essa história de O meu herói Cabelos compridos A rolar no lento Pela estrada Do teu caminhão Travado no peito A sombra de dragão Eu tive um sonho Ir em Nova York Beba a minha namorada E ver teu caminhão Voar né que não vem Mas enquanto isso Na estrada Salta de vai Vai, vai, vai Salta de vem Vem, vem Me buscar Salta de vai Vai, vai Salta de vem Alonário de Sumota Aquele abraço aí legal Aqui nessa vida Eu já fiz quase tudo Só não consegui Sou feliz Um minuto Sem te ter aqui Perto do meu coração Eu sou do tipo Não desisto Nunca mais admito Eu cansei De tentar te esquecer Por isso eu te liguei Queria dar pra mim Assim mais um minuto Dá a tua atenção Sei que errei Vacilei Eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer Você sofrer Porque eu te amo E você sabe Pense bem É verdade Eu não tenho pra alguém Também no meu coração Já não tenho Espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você E você E outra vez você Eu sempre você Você E você E outra vez você E sempre você Porque eu amo É você Só dá com mulher Fala ladinho Fala ladinho Bora Bora Sensação Esse é o DJ Roberto Meu mano Era só uma menina Quando me apaixonei Eu com amor me abri o sonho Logo me entreguei E nunca eu tenho medo De se apaixonar Mas com sorriso e um abraço Me plantando um pinhasco Nesse jeito de me amar Mas com sorriso e um abraço Me plantando um pinhasco Nesse jeito de me amar Vem cá, nenê Só quero ver Do bem Não tenho medo De me complicar Se o coração Tá insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Vem cá, nenê Só quero ver Do bem Não tenho medo De me complicar Se o coração Tá insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Seguei no sensação Era só uma menina Quando me apaixonei E o amor me abri os olhos Logo me entreguei E nunca eu tenho medo De se apaixonar Mas com sorriso e um abraço Me plantando um pinhasco Nesse jeito de me amar Mas com sorriso e um abraço Me plantando um pinhasco Nesse jeito de me amar Vem cá, nenê Só quero ver Do bem Não tenho medo De me complicar Se o coração Tá insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Vem cá, nenê Só quero ver Do bem Não tenho medo De me complicar Se o coração Tá insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Tiro a roupa Só tua boca Tem mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Que real É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Teu desejo imortal A gente faz amor Que eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Teu desejo imortal Teu desejo imortal Teu desejo imortal Tiro a roupa É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Teu desejo imortal A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Eita coração Sensação No escuro da minha vida Você foi meu sol Desse matão Turbulento Você foi meu farol Se eu sou O que eu sou É Porque Você chegou E armou Apagou-se o caos Hum O meu milagre Mais real Você me trouxe Um caminhão De coisa boa A mina só fez De passada De pessoa Tanta noite Que eu passei De tanta irmão Pedindo ao céu Pra te mandar Uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou teu coração No escuro da minha vida Você foi meu sol Desse matão Turbulento Você foi meu farol Se eu sou Se eu sou O que eu sou É É Você chegou E armou Apagou-se o caos Hum O meu milagre Mais real Você me trouxe Um caminhão De coisa boa A mina só fez De passada De pessoa Tanta noite Que eu passei Juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou teu coração Mandou teu coração Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou teu coração Eu, Didi Roberto, meu mar Eu, Didi Roberto Eu, Didi Roberto Eu, Didi Roberto Eu, Didi Roberto Eu?